Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira bem simples, eficiente e barata de você armazenar embalagens de alimento. Muitas vezes você usa o alimento, usa um pouco e sobra um pouco na embalagem, você tem que selar e armazenar. Então isso daqui é uma maneira bem simples de você selar com um tubo de PVC, e depois conseguir armazenar de forma organizada no seu armário. Legal? Vamos ver como foi feito? Um pedaço de tubo de 25 milímetros, ele tem 20 centímetros de comprimento, ok? Aqui eu fiz uma marcação, um risco de fora a fora aqui ó, e outro aqui ó. O espaço entre eles é de 15 milímetros. Nós vamos cortar aqui agora. Agora nós vamos dar acabamento aqui ó, com lixa né? Tirar as rebarbas ó. Tirar as rebarbas e dar uma arredondada aqui ó, nas pontas. Então lembrando ó, um tubo de 25 milímetros, com 20 centímetros de comprimento. E eu tirei esse pedacinho aqui ó, tá? Essa paredinha aqui, de 15 milímetros. Tá? Então ficou essa canaleta aqui ó. Legal? Agora aqui ó, vamos pegar um tubo de 20 milímetros, também com 20 centímetros de comprimento. Tá ok? Aqui ó, eu estou descontando ó, 2 centímetros. E nós vamos cortar aqui ó, nessa linha aqui ó. E aqui no finalzinho a gente usa essa menor aqui ó, tá? Aqui ó, vamos tirar uma pontinha aqui né? Pra deixar um arredondado aqui ó. Tá? Também aqui ó. A gente prende aqui e tira a pontinha com a ferra. E dar acabamento com a lixa, mesma coisa. Prontinho ó, vamos lá terminar a montagem agora. Então aqui ó, cada conjunto tem duas peças. Um pedaço de tubo né, de 25 milímetros e o outro de 20 milímetros. Legal? Pra fixação pessoal, essa parte aqui ó, vai fixa na prateleira, no armário, onde você definir que você vai colocar. Tá ok? Pra fixar eu vou usar parafuso. Legal? Mas você pode, se você não quiser furar o armário, se o seu armário for de metal, algo do tipo, você pode colocar uma dupla face aqui ó. Aquela espumosa, de boa qualidade, que segura com certeza. Tá? No meu caso eu vou furar, porque eu vou fixar com parafuso. Prontinho ó, tá? Então agora é só fixar isso daqui embaixo do armário, né? Então esse daqui fica fixo embaixo do armário, preso, ou na prateleira, onde você definir. Esse daqui, você coloca o saquinho aqui ó, eu vou mostrar para você a seguir. Esse daqui vem e encaixa aqui ó, tá? Então ele fica pendurado. Quantos que eu vou usar pessoal? No espaço que eu tenho aqui, eu vou usar 5 conjuntos. Tá? Então eu tenho 5 peças de 25 milímetros, onde a gente prende o saquinho, a sacolinha, a embalagem né? E esse daqui, de 25 milímetros, que vai fixo no armário. Legal? Vamos lá ver como ficou? Então aqui ó, no armário, nós temos fixo o tubo de 25 milímetros, que nós parafusamos aqui né? Tá ok? E aqui ó, eu tenho a embalagem de alimento, já selada, com tubo de 20 milímetros. Como que funciona pessoal? Aqui ó, simples ó. Tem essa entrada aqui né? Que eu mostrei para vocês como que nós fizemos. Você dobra o alimento aqui ó, tá? E com essa entradinha aqui, você começa a colocar aqui ó, você vai colocar ele prensado aqui ó, ele vai ficar selado ó. Tá? Depois disso, você vem e armazena onde você escolher né? No caso aqui, eu escolhi o armário. Deixa armazenado de forma organizada. Legal pessoal? Gostaram? Então ó, deixa aquele like bacana pra gente, que a gente sempre pede né, que ajuda bastante o canal. E se não é inscrito pessoal no canal, aqui embaixo ó, tem uma bolinha com símbolo de boutique de garagem, é só clicar ali, se inscrever que daí você não vai perder os próximos vídeos que vem por aí. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.